ao professor Rafael, para que ele possa, então, falar para a gente da experiência que ele teve aqui em cálculo. Vamos lá, professor, contigo. Muito obrigado, Fred, muito obrigado aos organizadores do CERCET, por esse convite, por essa oportunidade de trazer aqui, de maneira bastante breve, um pouco da nossa experiência. Então, já adianto para vocês que eu vim aqui para contar um pouco de história, de fato, trazer um pouco do que foi essa experiência que nós tivemos nesse primeiro semestre com o ensino, não presencial, é o que temos para o momento, da disciplina de cálculo 1. Eu acho que eu nem precisaria dar muita ênfase nisso e o quão desafiador isso se apresentou para todos nós. O cálculo 1, ele é desafiador por si só. As questões ligadas ao cálculo 1, elas já tomam as nossas preocupações, as nossas discussões já há bastante tempo e, de repente, nesse cenário, isso tomou uma proporção ainda maior. O que fazer? Como fazer cálculo 1 nesse modelo, nas condições que nós temos? Então, eu gostaria de compartilhar um pouco, assim, eu não serei muito técnico na minha apresentação, de fato, eu vou conduzir a coisa da maneira mais prática possível e, realmente, assim, contar aqui um pouco da história, um pouco da experiência que a gente viveu. E eu queria começar, assim, dando um pouquinho do vislumbre, né, do que foi e quão grandes eram os desafios que a gente tinha para enfrentar nessa empreitada, né, de buscar fazer uma oferta da disciplina de cálculo 1, que é das disciplinas básicas dos cursos do CCT, das mais importantes, né, daquelas que mais serão, servirão como base, né, para o decorrer do curso dos nossos alunos e alunas. E os desafios eram enormes. A começar pela quantidade de alunos, né, apenas alunos ingressantes do ano de 2020, nós tínhamos aproximadamente mil alunos, esse número preciso acabou ficando depois de inscritos no ava da disciplina em 976 alunos, mas uma quantidade muito, muito grande de alunos que nós precisaríamos atender para fazer essa oferta, para poder atender essa demanda que estávamos recebendo. Então, esse é um primeiro aspecto do desafio que a gente tinha para enfrentar nesse sentido. Um outro desafio estava ligado à questão da falta de materiais que fossem apropriados para uma oferta não presencial. Se havia algo que nós tínhamos total clareza é que aquilo que fazíamos tradicionalmente, usualmente, numa oferta presencial de cálculo 1, não teria a menor condição de ser simplesmente adaptado e levado para um modelo não presencial. Seria algo completamente inviável pensar em algo assim. Então, a gente precisaria ter recursos materiais que se adequassem, né, que servissem bem nesse modelo que nós estávamos, todos nós, né, por força das circunstâncias, sendo forçados a ter que utilizar. Então, esse era um desafio grande também, né, assim, pouco material nesse sentido. Além da questão do material, limitações relacionadas a recursos, né, recursos tecnológicos que, para uma aula não presencial de matemática, seriam imprescindíveis, né, professores de matemática, se a gente não consegue conduzir bem uma aula, se a gente não tem uma lousa, né, se a gente não consegue desenvolver um raciocínio usando para isso, né, a estrutura, a infraestrutura básica ali que a gente tem em uma sala de aula, que é a lousa, o giz, né, e, claro, isso precisa de alguma forma ser adaptado para esse ambiente. Então, isso também se apresentou como uma limitação, agora a gente precisa se adaptar, precisa entender como que a gente vai transportar isso, transportar essas demandas, essas necessidades para esse modelo também não presencial. Uma outra questão também que essa, até a professora Maria Angélica falou muito bem sobre a questão aqui da avaliação, né, avaliações, avaliar o processo de avaliação, ele é desafiador em qualquer que seja, quaisquer que sejam as circunstâncias. Agora, se estamos falando de um cenário como esse, né, uma oferta não presencial de uma disciplina de matemática, uma disciplina básica de matemática, então isso se torna um desafio realmente gigantesco. Dessas dificuldades todas, talvez essa fosse a que mais tenha me tirado sono, né, como conduzir um processo de avaliação que possa ser coerente, que possa, de fato, captar aquilo que a gente busca num processo de avaliação, que de fato seja fidedigno, né, que vise, de fato, que nos dê, né, condições de, de fato, avaliar por meio deles. Então, realmente, esse, talvez fosse um dos maiores, fosse um dos maiores desafios que a gente enxergava, né, como conduzir um processo de avaliação numa disciplina de cálculo 1, nesses moldes. E, finalmente, né, mas não menos importante, um desafio também no meio disso tudo, estava relacionado, né, está relacionado à questão da saúde emocional, tanto de professores quanto de alunos. Esse é um aspecto que, assim, por mais óbvio que seja, né, as emoções impactam diretamente na qualidade do aprendizado, né, a forma como eu me sinto determina o quão minha mente está em condições de aprender, de poder fazer conexões de ideias, né, a forma como eu me sinto impacta diretamente tudo isso. Mas, infelizmente, ainda hoje, no meio acadêmico, nós, por vezes, nós ignoramos, muitas vezes, esse aspecto. Quando um aluno faz uma avaliação ou alguma atividade e ele não consegue um bom desempenho, muitas vezes somos rápidos em dizer que, olha, isso significa que aquele aluno simplesmente não aprendeu isso. Aquele aluno não, essas ideias não fizeram sentido pra ele, ele não conseguiu compreender, por isso não fez. Quando, muitas vezes, ele até aprendeu, mas as condições emocionais que ele estava naquele momento simplesmente não lhe permitiram prosseguir e fazer aquela avaliação, aquela atividade, da maneira como ele poderia ter feito se estivesse emocionalmente em melhores condições. Então, isso também era um desafio gigantesco que a gente tinha diante de nós quando pensávamos nessa questão e nesse desafio mesmo de fazer uma oferta de Calcum que, de fato, atendesse às necessidades da nossa comunidade, que oferecesse a esses alunos, nossos alunos ingressantes, um ambiente, materiais, recursos que, de fato, pudessem prepará-los, pudesse promover neles um processo de aprendizado que os amadurecesse, que os fizesse desenvolver para que pudessem prosseguir no seu curso, mesmo a despeito das condições, um tanto quanto adversas, que estávamos e estamos enfrentando. Então, isso acho que dá um pouquinho da dimensão do tamanho mesmo desse desafio que nós tínhamos em mente. Bom, tendo isso em vista, eu quero falar um pouquinho sobre quais foram, então, as nossas estratégias. O que que, ok, a partir do problema, a partir do desafio que temos em mãos, na verdade, prefiro a palavra desafio do que a palavra problema, a partir desse desafio, o que nós vamos fazer, né? Que resultados nós queremos, né? E a partir desses resultados, que estratégias podemos buscar? Então, nós decidimos que queríamos, né, tomamos essa decisão de vamos trabalhar nesse desafio e, para isso, nós concordamos, né, um grupo de professores, mais precisamente 17 professores do departamento de matemática, concordamos em formar um grupo que iria trabalhar em conjunto, então, nós fizemos realmente uma união de esforços para fazer essa oferta. Então, escrevemos um projeto, propomos ao conselho do nosso departamento, que prontamente atendeu o pedido e nos concedeu essa responsabilidade de assumir a totalidade das turmas de cálculo 1 desse primeiro semestre EMP, né, que tivemos. Então, a primeira estratégia que nós adotamos foi, vamos unir forças. Se nós quisermos fazer um trabalho digno, se quisermos fazer algo que, de fato, possa atender de maneira satisfatória a demanda da comunidade, a gente não consegue fazer como a gente faz normalmente, né? Como, até no módulo agora de hoje de manhã, a professora Maria Antônia destacou, né, o professor, ele normalmente, ele exerce a sua profissão de maneira solitária. Nós temos ali a nossa realidade, a nossa sala de aula, o nosso grupo de alunos, a nossa disciplina, e isso, normalmente, na minha experiência, dos meus colegas, sempre foi assim. Cada um faz o seu, cada um por si, e nós entendemos aqui que, olha, se quisermos fazer algo que, de fato, possa trazer os resultados que a gente quer, a gente precisa unir esses esforços. E foi a primeira iniciativa que tivemos. Formamos esse grupo de professores, cada um com as suas características, cada um com as suas habilidades, cada um tendo uma visão diferente e que complementávamos isso dentro do grupo, né? Fomos aí liderados pelo professor Sávio, né, colega nosso do Departamento de Matemática. Ele costuma dizer que ele, na verdade, não era o líder da equipe, ele só era o cara que gerava o link do MIT para a gente fazer nossas reuniões, mas, com certeza, o Sávio fez muito mais do que simplesmente gerar links, foi realmente um líder para a gente. Então, essa foi a primeira estratégia que nós decidimos adotar. Olha, se queremos fazer algo interessante, algo que dê resultados, a gente precisa fazer junto. E, com isso, nós optamos por criar um ambiente virtual, usamos o Ava Moodle e criamos um ambiente virtual unificado para todos os alunos de Calculo I. Então, todos esses 976 alunos que nós recebemos foram colocados dentro de um mesmo ambiente. Isso também numa experiência, até onde eu tenho conhecimento inédita no nosso departamento, de ter essa oferta da disciplina de Calculo I, na qual a experiência da totalidade dos alunos foi essencialmente a mesma. Então, as atividades eram as mesmas, as avaliações, os modelos de avaliação. Então, de fato, tenho praticamente certeza que, pela primeira vez na história do nosso departamento, a gente teve esse tipo de experiência unificada. Essa foi a segunda estratégia que nós utilizamos. Uma terceira estratégia que nós optamos por adotar foi de diluir o processo de avaliação ao longo do semestre. Então, há uma tendência, né, no modelo tradicional, que a gente oferta ali presencialmente às nossas disciplinas, há uma tendência de que os momentos de avaliação, eles aconteçam de maneira muito pontual. São três provas, talvez uma atividade aqui a mais, mas momentos pontuais de avaliação. Nós optamos por diluir esse processo e ter uma quantidade maior de momentos de avaliação para que a coisa não ficasse muito concentrada e para que, de fato, o aluno pudesse se manter motivado a trabalhar, sempre tendo essa noção de que os momentos de avaliação, eles sempre estão mais ou menos próximos de mim. O aluno nunca estava há mais do que três semanas de algum momento de avaliação. Então, isso foi uma estratégia que nós optamos por adotar aqui também, nessa oferta. E além da diluição dos momentos de avaliação, aumentar esses momentos de avaliação, nós também buscamos diversificar os formatos de avaliação. Porque aqui a gente entra naquele desafio de que está como avaliar, como fazer processos de avaliação que sejam coerentes, efetivos. Então, nós buscamos, como uma forma de tentar romper essa barreira, tentar vencer esse desafio, nós optamos por diversificar os formatos de avaliação. Então, nesse sentido, nós optamos por fazer alguns tipos de avaliação. Nós tínhamos o que nós chamávamos de simulados. Simulados, na verdade, eles não eram avaliativos, eram questões que variavam dentro, questionários que variavam, cujas questões variavam dentro de bancos de questões, os quais os alunos podiam fazer quantas vezes quisessem e irem tentando praticar o que estavam estudando, o que estavam aprendendo. Com esses simulados. Nós aplicávamos também o que nós chamamos de avaliações assíncronas, que eram essencialmente, era exatamente o mesmo banco de questões dos simulados, com a diferença de que as avaliações assíncronas, a nota que ele obtinha ali, ficava depois para o côncturo da média final do aluno. Então, é até uma forma de estimular o aluno a fazer o simulado, porque quanto mais tentativas ele fizesse nos simulados, mas bem preparado ele estaria para fazer essas avaliações assíncronas e conseguir ali boas notas. Além dessa dinâmica de simulados e avaliações assíncronas, nós aplicamos tarefas que tinham dois objetivos principais. Primeiro, exercitar ali a escrita matemática, porque dentro desse modelo é muito fácil a gente deixar as coisas muito automatizadas e não dar ao aluno oportunidades para que ele possa escrever, para que ele possa, a partir daqueles raciocínios que ele está tendo, colocar isso no papel e desenvolver essa habilidade da escrita, da escrita matemática, nesse caso. Então, as tarefas tinham esse objetivo e além desse primeiro objetivo, de exercitar a sua escrita, também nós optamos por colocar os alunos para trabalhar essas tarefas em equipes, para que eles pudessem também exercitar, já começar a exercitar as suas habilidades de trabalho em equipe, de cooperação. Então, as tarefas tinham esses objetivos e, por fim, nós chamávamos de avaliações síncronas. Seriam mais ou menos o equivalente às provas presenciais que a gente aplicava, mas que aconteciam dentro do ambiente, dentro do AVA, e essas provas, essas avaliações síncronas eram um híbrido entre questões automatizadas e questões que o aluno precisava escrever e anexar, escanear a sua resolução e enviar para a gente fazer as correções. Então, essa foi mais uma estratégia aqui, né? Então, diversificar os formatos de avaliação e para superar as dificuldades da ausência da lousa física ali, né? Que a gente tem numa sala de aula. Tivemos aqui algumas ideias, né? Vários colegas utilizaram mesa digitalizadora, alguns utilizavam o flipchart ou mesmo uma lousa tradicional, né? Colocava a câmera ali posicionada de frente para a lousa, escrevia na lousa. Eu gostei muito de utilizar o que a gente chama lá no DM de técnica da mãozinha, que essencialmente é usar o celular como webcam e transmitia a imagem do celular. Então, a imagem que a gente transmite é a imagem ali da folha de papel na qual a gente escreve ali e o aluno consegue enxergar. É bem artesanal, assim, meio rústico, né? Mas o resultado é bem interessante. E até, assim, o feedback dos alunos foi bem legal nesse... em relação ao uso dessa técnica. Bom, isso foi, assim, de maneira um pouco mais geral, né? Das estratégias que usamos como grupo. Mas eu queria compartilhar um pouquinho do que foi a minha experiência pessoal. A minha experiência pessoal com... Nessa experiência. Nós tivemos... Nós tínhamos o nosso grupo, tinha tudo o que acontecia de maneira, ali, assim, igual para todos os alunos. Mas, claro, cada um tinha a sua forma de conduzir os seus encontros síncronos, de fazer essas... de conduzir mesmo a dinâmica, né? Da disciplina. Então, eu queria compartilhar um pouquinho de como foi a minha experiência pessoal nessa condução, dessa dinâmica em particular relacionada aos nossos encontros síncronos. Então, em termos de números, nós tínhamos três turmas sobre a nossa responsabilidade, aproximadamente 200 alunos, em parceria com as professoras Graziele e Selma, do Departamento de Matemática. Nós unimos forças. Nossas três turmas, a gente colocou tudo junto. Então, os encontros síncronos eram oferecidos para as três turmas. E nós... Uma coisa que nós usamos, assim, e que acreditamos que, assim, deu muito certo foi o Google Chat, né? A ferramenta do Google que possibilita a gente criar grupos no qual a gente pode fazer discussões, promover discussões. E nós criamos esse grupo, né? das nossas três turmas lá no Google Chat. E nesse grupo, a proposta é que os alunos colocassem as suas dúvidas. A gente também fazia comunicações pelo Google Chat. E a ideia é que os alunos pudessem usar esse ambiente para discutir, para conversar, para trocar ideias, né? E eu confesso que, quando nós tivemos essa ideia, nós imaginávamos que, olha, pode ser que funcione, pode ser que alguns alunos postem, mas nós realmente não imaginávamos o quão, o quanto isso faria de sucesso mesmo entre os alunos. A quantidade de postagens que os alunos faziam era uma coisa, assim, fantástica, fantástica. Os alunos, eles não apenas colocavam as suas perguntas, mas eles respondiam as perguntas dos colegas. Um aluno colocava ali, ó, eu tô com dúvida nessa questão aqui do simulado. E aí já vinha um, colocava assim, ó, eu resolvi aqui, colocava lá o print da resolução dele, e aí algumas questões geravam bastante discussões. E, em geral, a gente, como professores, a gente só mesmo fazia ali um, só intermediava, né? Em poucas ocasiões a gente precisava intervir, mas, no geral, eles mesmos se ajudavam e cooperavam ali mutuamente. Então, foi algo que foi, assim, algo que eu realmente nunca tinha visto, assim, esse tipo de interação tão flutuosa entre os alunos, como a gente viu com o uso do Google Chat. Além do Google Chat, um outro recurso que a gente usou, que também se mostrou extremamente positivo, foram, foram, então, um dos nossos encontros síncronos na semana, nós fazíamos atividades. Nós optamos por não fazer aulas expositivas nos encontros síncronos, nós tínhamos videoaulas que nós gravamos anteriormente, então, nós propunhamos aos alunos que assistissem às videoaulas e viessem para aquela semana com as videoaulas já assistidas, então, na semana, a gente conduzia os encontros síncronos por meio de atividades. E o principal recurso que nós utilizamos para conduzir essas atividades foi o Nearpod. É uma ferramenta, assim, riquíssima, né, que eu tive a oportunidade, o privilégio de aprender com o pessoal do Grupo Meta e que, assim, na mesma hora em que eu tomei conhecimento disso, as minhas aulas não podem existir sem isso. Então, a gente usava semanalmente o Nearpod e a resposta dos alunos, ela foi muito legal, principalmente porque a gente usou bastante o recurso, a atividade que ele tem lá, chamada Time to Climb, que é um joguinho, um quiz que os alunos jogam ali e aí tem um ranking no final e os alunos simplesmente adoravam o momento, ele sempre era no final da dinâmica, no final da atividade e ele já ficava ali, ia chegando no final e eles já iam ficando ali, né, naquele entusiasmo mesmo para o momento ali do jogo, né. Então, foi algo realmente muito positivo, muito interessante. além do Gochat, do Nearpod, uma outra coisa que nós testamos, algo que eu nunca tinha feito antes e testei nessa oferta, que também foi bem interessante, foram o que nós chamávamos de registros semanais de atividades. Eram formulários do Google que nós enviávamos para os alunos toda sexta-feira e eles tinham até o domingo para responder e enviar para a gente. Nesses formulários, eles basicamente diziam para a gente o que eles tinham estudado na semana, o que eles tinham achado mais de dificuldade, como eles avaliavam a compreensão que eles tiveram daqueles assuntos e sugestões que eles tivessem para deixar para a gente, como eles avaliavam as atividades da semana e semanalmente a gente propunha que eles respondessem esses registros semanais e enviassem para a gente. E aí a gente, né, decidiu que usaríamos uma nota de participação para poder, digamos assim, dar uma motivação para que os alunos de fato se envolvessem nesses três itens aí que eu mencionei, né, tanto no Google Chat, quanto nas aulas interativas, quanto no envio dos registros semanais. Então nós combinamos com eles que teríamos a parte, as notas e a média final que eles obtivessem, teríamos uma nota bônus, né, até um ponto a mais na média que estaria atrelado à qualidade do envolvimento deles nessas três atividades. então foi interessante porque isso serviu como motivação e de fato a gente teve um engajamento muito grande tanto no Google Chat quanto na participação dos alunos nas aulas interativas, né, nos encontros síncronos e também no envio desses formulários. e isso fez com que a gente criasse, né, uma proximidade que eu me arrisco a dizer que talvez eu não tenha tido uma proximidade, não tenha sentido uma proximidade tão grande com o grupo de alunos com quem eu estivesse trabalhando como eu senti nesse semestre, por mais paradoxal que seja isso, porque a gente não tinha o contato presencial, mas a gente conseguia por meio dessas dessas atividades, a gente conseguia ter um feedback dos alunos, conseguia, né, por meio, por exemplo, dos registros semanais, a gente conseguia ouvi-los, a gente conseguia saber se, olha, não, essa semana aqui esse conteúdo realmente os alunos sentiram um pouco mais de dificuldade, então a gente sabia que, olha, aqui eu preciso trabalhar um pouco melhor, então foi realmente uma forma muito interessante de agregar, de trazer os nossos alunos para perto, para de fato caminhar junto e entendendo quais têm sido as dificuldades, o que que tem dado certo, o que que não tem, o que que a gente pode fazer diferente, então foi realmente uma experiência muito enriquecedora que a gente que a gente teve, né, e agora eu queria pedir para o Augusto para ele compartilhar aquela aquela aba que eu que a gente tinha combinado, Augusto, você pode fazer isso? Augusto, só antes de você dar o play, eu quero só, eu não estou vendo aqui o chat, mas quem está me ouvindo aqui nesse momento, tem que prestar atenção agora no que você está sentindo nesse momento, assim, o que que, quais são as suas sensações, você está, sei lá, está entediado, né, meio da tarde, palestras, ou, não sei, está um pouco preguiça, né, meio desanimado, meio desatento, um pouco sonolento, né, não sei, tenta pensar um pouco como você está se sentindo nesse momento, e aí agora sim, Augusto, dá o play aí para a gente, por favor. I got a feeling aproveitar para levantar aí, dá uma esticada, aproveita o embalo da música, faz aquela dentinha, aproveita que não tem ninguém te vendo. Augusto, pode, pode, pode rodar. Pode voltar para a apresentação, muito obrigado. Não sei se, se deu para ouvir aí a, o áudio, né, mas, de fato, se tem uma coisa que todos nós concordamos é que música tem um poder de alterar completamente o estado de ânimos da gente. Com a música, a gente consegue, a gente consegue simplesmente dar um up, uma injeção de ânimos que realmente, assim, capaz até de transformar ali a experiência que a gente está vivendo. E eu decidi fazer um teste, uma experiência, né, com, usando, usando a música, né, optei por, tomei a decisão de que eu ia, dez minutos antes de cada encontro síncrono, eu iria colocar, eu criei uma playlist especificamente para isso, com músicas colhidas a dedo e dez minutos antes do horário da aula, eu já entrava na sala, já abria a sala e colocava essa playlist, deixava ela tocando ali dez minutos, e os alunos iam entrando com a música ali tocando e já iam entrando ali naquele clima, né, já entrando todos ali no mesmo, na mesma energia, por assim dizer, mesma frequência, e então nós, nós começávamos a aula com, e assim, eu fiz o primeiro, fiz uma experiência, né, fiz isso a primeira vez e eu não imaginava o tamanho do impacto que isso teria, foi impressionante a forma como, como, é, isso, isso assim, trouxe um clima, uma, uma leveza mesmo para aquela, para a dinâmica que a gente teria depois, para todo, todo o decorrer ali do encontro síncrono, daquela aula, que, né, teria potencial para ser algo maçante, chato, né, assim, para os alunos da turma da tarde, às vezes, quarta-feira, quatro horas da tarde, já tinha tido aula o dia inteiro e você encarar uma aula de cálculo, né, então, a hora que o aluno chegava e já, já, com a música, já ia entrando naquele clima, o espírito realmente era outro, e isso se refletiu, essa, essa, essa experiência toda que a gente fez, ela se refletiu nos resultados, né, afinal de contas, que resultados que a gente, que a gente obteve com essa experiência. Então, aqui, falando de maneira mais global, dos 976 alunos que a gente tinha inscritos, 750 alunos foram aprovados na disciplina, que equivale a 76,8% do total de alunos. Isso aqui é, assim, eu não tenho, assim, menor, menor dúvida em dizer que é um número recorde, se a gente olhar para o histórico de oferta de cálculo no DM, se olharmos em outras instituições também. Um percentual bastante alto que pode, inclusive, aumentar, a gente ainda tem alguns alunos que vão fazer a avaliação complementar, esse número ainda pode, inclusive, aumentar. Um número surpreendentemente baixo de desistências, foi algo em torno de 13%, que, como desistentes, a gente considera os alunos que não acessaram a AVA depois da, ali, faltando uma semana para terminar o semestre. Então, esse número foi realmente muito baixo. e aqui, agora, falando sobre a minha experiência pessoal, do que a gente tinha nos nossos encontros síncronos, nós tínhamos um percentual de frequência muito alto nos encontros síncronos, normalmente maior do que 60% da turma. No começo, inclusive, ainda era bem maior do que isso, depois ele deu uma queda, mas manteve-se realmente muito alto, uma quantidade grande de alunos participando e frequentando os encontros síncronos que não eram obrigatórios, não contavam frequência, inclusive, mas a gente tinha bastante alunos frequentando, alunos participativos, motivados, uma quantidade grande de alunos que participavam dos encontros síncronos, eles vinham de câmera aberta, a gente também trabalhou bastante isso com eles, da importância para o professor de poder ver o aluno, de ter essa troca de olhares e como ter câmeras abertas seria algo legal e nós tínhamos uma quantidade bem interessante de alunos que entravam, abriam suas câmeras, abriam o áudio, participavam, o que fazia com que os encontros ficassem ainda mais dinâmicos, mais interativos e foi algo realmente muito legal que a gente pôde experimentar nessa experiência e para terminar aqui, trazer um pouquinho dos feedbacks que recebemos desses alunos, nós fizemos dentro da página do APA, pedimos para eles fazerem uma avaliação da disciplina e não vou colocar aqui todos os dados, mas a gente perguntou para eles, para eles avaliarem de 1 a 5, 1 muito ruim, 5 muito bom, como tinha sido a experiência com o cálculo 1, aqui não é só a minha turma, aqui é a totalidade dos alunos e aí como a gente pode ver realmente a aceitação por parte dos alunos foi realmente bem interessante, os alunos eles receberam isso de maneira bastante positiva e eu queria aqui para a gente fechar, trazer algumas falas, alguns feedbacks escritos que alguns alunos trouxeram para a gente e que levantam alguns pontos aqui que eu tentei destacar aqui na minha fala, então um aluno aqui disse assim, eu mudei a forma de estudar e de ver o processo, antes eu estudava mais para passar de ano, nesse semestre de engenharia química aprendi que a nota é consequência de estudo e dedicação, e não o contrário. Outro aluno disse, no cálculo 1, conseguir trabalhar aspectos como trabalho em equipe, disciplina de estudos, além de evoluir com os conhecimentos matemáticos, então aqui a gente propor e incentivá-los a trabalhar em equipe para resolver ali as tarefas, os problemas, realmente conseguir desenvolver esse tipo de habilidade. A já vista interatividade proporcionada pelos professores por meio dos ambientes virtuais e dinâmicas de aprendizagem, o conteúdo tornou-se mais tangível e aprendido com êxito, então aqui destaca a questão da interatividade que como tem sido importante para poder ter uma aprendizagem mais efetiva, esse é um também, acho que os simulados foi a melhor ferramenta, pois é possível fazer exercícios em qualquer horário, em relação aos simulados é uma coisa interessante, porque quando, e a gente, nossa experiência diz isso muito claramente, quando eu faço uma lista de exercícios e entrego para o aluno e falo assim, olha, essa aqui é a lista de exercícios que eu sugiro para você estudar, o aluno não tem muita motivação para, nossa, vou pegar aquela lista, fazer ali exercício por exercício, parece que falta algo assim, que de fato motiva o aluno a fazer, no caso, essencialmente o que nós fizemos foi transferir as listas de exercícios, digamos, para os simulados, e os simulados por si só, eles já tinham um atrativo a mais para os alunos, eles se sentiam motivados e atraídos pelos simulados, por ir e fazer, e aqui aproveitando em Serja, porque não comentando antes, mas para a construção desses simulados, a gente sabia que para que eles fossem efetivos, a gente precisava de uma quantidade grande de questões, a gente precisava de um banco de questões bastante robusto, porque senão a gente comprometeria esse processo, e isso só foi possível a gente ter um banco de questões bem interessante, porque a gente uniu os esforços, a gente tinha 17 professores trabalhando por esse objetivo, então com isso a gente conseguiu de fato construir um banco de questões que atendesse a essa necessidade. Aqui uma outra fala aqui de um aluno, eu posso dizer que no começo eu fiquei meio assustado com a quantidade de coisas, tarefa, lição, simulado, aqui falando sobre a diversificação de avaliações de atividades, mas aos poucos consegui equilibrar meu tempo para fazer cada uma delas e extrair o conhecimento que aquela determinada atividade poderia me oferecer. aqui eu coloquei esse daqui para mostrar para vocês como a questão da música realmente foi um fator que gerou conexão, o aluno fala aqui que até a minha família se animava antes das nossas aulas só para ver qual música o Rafa ia colocar, outro aluno aqui também destacou se o Rafa fizer mais uma playlist e fala para ele mandar para a gente a questão da música aqui novamente que foi destacada aqui por esses alunos e coloquei alguns aqui para poder dar uma ideia do que a gente recebeu de feedback desses alunos e de fato era isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês posso dizer sem sombra de dúvidas que de todos os trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer nesses meus 11 anos de docência aqui na UFSCar esse é certamente o que eu tenho mais orgulho de ter feito de ter feito parte dessa equipe e de poder contar essa experiência realmente foi algo que contribuiu principalmente e primeiramente com a gente com a nossa com a nossa experiência com a nossa forma de encarar o ensino com a nossa forma de encarar os desafios que a disciplina de cálculo 1 oferece e realmente foi algo do qual nós tiramos aprendizados e até conversávamos alguns professores desse grupo essa semana e dizíamos que olha que essa pandemia vai embora mas que esses aprendizados fiquem e que jamais voltemos a ser os professores que éramos antes de tudo isso porque o que nós temos tido oportunidade de aprender e de evoluir como professores acho que é uma oportunidade realmente única e é muito bom ver que estamos dando passos nessa direção esse evento a realização desse evento já a sua segunda edição é uma prova disso de que estamos evoluindo estamos dando passos na direção de trabalharmos pelo ensino na nossa comunidade e de fazermos disso uma prioridade como deve ser muito obrigado pela atenção de todos e de todas professor Rafael muito obrigado pela apresentação para mim é uma surpresa o resultado que vocês conseguiram começar dando os parabéns porque a gente conhece os números de cálculo um sabe que sempre teve problemas com alunos e etc e muito interessante essa estratégia de engajamento que vocês criaram estimula participação a tranquilização dos estudantes e muito interessante que isso deu resultado e resultado impressionante até onde eu conheço os números de cálculo um e me parece que além do que vocês fizeram no cálculo um eu vejo que é possível ainda mais além disso colocar essas outras estratégias que a gente viu até agora aqui no nosso evento estratégia 300 por exemplo a questão das rubricas acho que é muito interessante para vocês que já tiveram essa experiência e eventualmente podem aprimorar ainda mais não sei se você quer falar alguma coisa mas com certeza eu concordo plenamente acho que é um primeiro passo assim muitas coisas também que a gente fez a gente sente que a gente pode evoluir a gente pode melhorar e estamos aprendendo tenho certeza que aos poucos vamos conseguir implementar vamos conseguir aprimorar e esses são ótimos justamente para a gente aprender para a gente ter essa oportunidade no modelo de ensino remoto não presencial esse é um fato curioso e vai ser ainda mais interessante ver o que vem pela frente quando a gente retomar no presencial então